Não consigo parar de pensar Não consigo evitar Tu estás em todo lado Este é para ti Teu cu Tu fazes com que entre no carro Atravesse a cidade só para ver o Teu cu Para ver o teu rap Teu cu Eu não quero ver o movie Quero fazer o movie Tu já sabes o que eu quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Tu vai estar lá nesse movie Vou ser o teu grupo B Tu já sabes o que eu quero Quero estar junto a ti Quero estar Quero estar junto a ti Eu não quero ver o movie Quero fazer o movie Tu já sabes o que eu quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Tu vais estar lá nesse movie Vou ser o teu grupo piso Tu já sabes o que quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Ela diz que não me quer Porque procuro outra mulher Porque não vai resultar E eu não sei o que ela quer Não sei o que ela faz Para me deixar assim preso Eu procuro paz Não desprezo Não me dás o que mereço Mas se tu quiseres Podemos Começar do zero Prometo Dar-te o mundo inteiro Por ti eu Gaste o meu dinheiro Estou em tua casa Vamos para a cozinha Cozinhar para ti Vou-te dar sopinha Vou-te deixar gorda Vou-te dar na boca Não faças birrinhas Come a sopa toda Eu não quero ver um movie Quero fazer um movie Tu já sabes o que quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Tu vais estar lá nesse movie Vou ser o teu grupo piso Tu já sabes o que quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Estou em tua casa Vamos para a cozinha Cozinhar para ti Vou-te dar sopinha Toma Vou-te deixar gorda Vou-te dar na boca Não faças birrinhas Não faças birrinhas Com a sopa toda Não consigo parar de pensar Não consigo evitar Tu estás em todo lado Neste aparato Tipo Eu não quero ver um movie Quero fazer um movie Tu já sabes o que quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Tu vais estar lá nesse movie Vou ser o teu grupo piso Tu já sabes o que quero Quero estar junto a ti Quero estar junto a ti Tom D Como o Mano Rui E seguimos assim unidos Tranquilos A fazer aquilo que gostamos Pela música Pela amizade E pela diversão Tom D Sem mais nada a dizer Mano Rui Brrrraau Quero estar junto a ti